Dando continuidade, bem dizer, encerrando a nossa série de entrevistas com os candidatos, as prefeituras de Bauru, Marília e também Sorocaba. Para a prefeitura de Sorocaba são quatro concorrentes, Caleb Henrique do PCO, Paulinho do Transporte do PT, Danilo Balas do PL e Rodrigo Manga do Republicanos, que concorre à reeleição. Os outros três candidatos, apesar de terem eles assumido o compromisso com a emissora, não compareceram às entrevistas. A chapa que tem Rodrigo Manga como candidato, tem como candidato a vice, Fernando Costa do PSD. Rodrigo Manga tem 44 anos, casado, pai de dois filhos, é graduado em marketing, já trabalhou como vendedor de carros no centro de Sorocaba. O início de carreira na política se deu em 2012, quando aos 32 anos foi eleito vereador pela primeira vez, com 4.778 votos. Em 2016, reeleito para o Legislativo, uma expressiva votação, 11.471 votos. Se tornou o vereador mais votado da história de Sorocaba. Em 2020, se candidatou pela primeira vez ao cargo do Executivo Municipal. foi eleito com 153.228 votos válidos, o que correspondeu a 52,58% do total. Nós teremos 10 minutos para essa entrevista com o Rodrigo Manga e vários assuntos. Candidato, muitíssimo obrigado. Falando sobre saúde, propostas, caso o senhor seja reeleito. Primeiramente, muito obrigado, Rodrigo, pela sua oportunidade. Mandar um abraço para todos que estão acompanhando a TV Record. Mandar um beijo especial para toda a população sorocabana. Dizer que agradeço a Deus pela oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso. E um beijo especial para minha mãe, a Dona Azul, que é sua fã. É, ela te acompanha bastante. A saúde é a nossa prioridade. Nós assumimos a saúde de Sorocaba com uma nota 1. Hoje ela se encontra em nota 6. E nós vamos fazer no próximo mandato a saúde de Sorocaba se tornar nota 10. Nós abrimos 5 PAs 24 horas nesse primeiro mandato. Inauguramos o Palácio da Saúde, que é super importante, que tem o primeiro atendimento para pé diabéticos do SUS de todo o Brasil. Trocamos todas as ambulâncias do SAMU, que antes eram ambulâncias que tinham até Durepox, hoje são ambulâncias novas. Colocamos as motolanças também para poder atender. Ali na Santa Casa, junto com o Padre Flávio, inauguramos o Hospital do Câncer da cidade de Sorocaba. Hoje o sorocabano não precisa mais sair de Sorocaba e ir para Barretos e para Guarulhos para ter um atendimento oncológico. Também a clínica de hemodiálise, que antes as pessoas faziam, um lugar que tinha goteira, no Leonor, cadeira rasgada, hoje tem uma clínica referência na cidade de Sorocaba. E agora estamos construindo e vamos entregar já para o próximo mandato, já está chegando no teto, na laje, a construção do nosso tão sonhado hospital municipal, que vai dar a saúde que a população merece, para que a saúde de Sorocaba fique 10. E vamos abrir mais 3 PAs 24 horas, no Vitória Regia, na Vila Carvalho e na Vila Aro. Pode ter certeza que os convênios que nós firmamos, como no Hospital de Pássio, hoje as crianças, Rodrigo, de Sorocaba, vão no Hospital de Pássio, que nós conveniamos com a Prefeitura, que é referência na América Latina, um atendimento digno. Então nós vamos ter uma saúde de qualidade para toda a população. Sorocaba tem atraído muitos investimentos, muita gente vem de fora tentando encontrar trabalho e aí não, e acaba vivendo nas ruas. Houve um crescimento da mendicância, também por causa de operações na Cracolândia, na capital. Como enfrentar esse perigo social? São dois assuntos importantes que eu queria abordar. A parte social é muito importante, nós conseguimos diminuir o número. Quando nós assumimos, existiam 52 pontos de mini Cracolândia na cidade de Sorocaba. Nós conseguimos desmobilizar esses pontos. Criamos um projeto muito importante chamado Humanização. Aumentamos as vagas para clínicas de recuperação de 40 para 1.840 vagas. Essa é uma bandeira principal. Eu tenho isso desde quando estava como vereador, ajudar as pessoas a sair das drogas. E conseguimos muitos casos de sucesso, inclusive do Sr. José, que ficava 30 anos na rua. E por causa da dependência química, acabou adquirindo o transtorno mental. Hoje, saiu das ruas, está num tratamento adequado. Um caso também de um senhor que era psicólogo, depois que perdeu a sua esposa e seu filho num acidente de carro, entrou no mundo das drogas, se recuperou. Hoje é um apoiador nosso da questão da humanização. Mas o desenvolvimento da cidade, essa parte social é importante, o desenvolvimento da cidade está acontecendo, mas nós não vamos deixar de lado a parte social em todos os sentidos. E não é só na dependência química. Um projeto importante que nós estamos lançando agora, para esse mandato, começa já em janeiro. A você que é de Sorocaba e tem um familiar que é idoso, com dificuldade de mobilidade, ou algum familiar que tem necessidade especial, você vai ter direito agora ao Vale Social, que é uma ajuda que vai ser de R$ 1.640,00, que é o salário mínimo paulista, para que você, que não consegue trabalhar, porque tem que cuidar do seu familiar em casa, possa cuidar dele com qualidade, sem se preocupar com o sustento da sua família. Um recurso que nós já temos, média de R$ 10 milhões, através de um fundo de incentivos fiscais que nós criamos na prefeitura, já estou colocando no orçamento que vai ser votado agora, nos próximos dias, na Câmara Municipal. Então, em 2025, você que se enquadra nessa situação, tem um familiar que você precisa cuidar, vai ter o acesso a R$ 1.640,00 para ajudar. Mas falando em desenvolvimento, Rodrigo, só para emendar, que eu não queria perder essa oportunidade, Sorocaba foi o PIB que mais cresceu em todo o país, a indústria que mais gerou empregos. Nós crescemos na questão de empregos em relação ao governo anterior, 1.640% na geração. Demos um show nesse quesito. Para você ter uma ideia, segundo os dados do governo federal agora, do Caged, o Brasil cresceu 20% no último trimestre. Nós crescemos 179%. Recebemos investimentos importantes, inclusive com a visita do governador da Toyota de R$ 11 bilhões, a JCB que anunciou R$ 11 bilhões e agora está anunciando mais R$ 1 bilhão de reais e recentemente, semana passada agora, recebemos ali a fábrica que vai, a indústria que vai fabricar o Ozenpik genérico, que é o medicamento mais usado no mundo para emagrecimento e para o controle de diabetes, que custa hoje mais de R$ 1.100,00 nas farmácias, vai ser fabricado já, já assinou o contrato de construção na cidade de Sorocaba, vai ser fabricado em Sorocaba, vai ser vendido para todo o Brasil por menos de R$ 400,00, quer dizer, vai ser acessível a toda a população sorocabana, vai gerar mais de 300 empregos direto, fora os indiretos e um investimento de R$ 60 milhões. Então, a questão do desenvolvimento econômico foi e continua sendo a nossa prioridade e vamos continuar avançando nesse sentido. Sobre educação, propostas, caso o senhor seja reeleito? Fizemos ações importantíssimas também. Nós abrimos 17 unidades escolares na cidade de Sorocaba, recuperamos os sabe-tudos que eram prédios que as crianças aprendiam lá no contraturno e esses prédios estavam abandonados, com usuários de droga, até fezes encontravam nesses prédios, começamos a recuperar, oito já foram entregues, as crianças pendem a questão de gamificação, de robótica, colocamos vigias em todas as escolas, acabaram. Eu lembro que até chegou a ser notícia aqui na Record que às vezes as escolas não funcionavam porque tinham furtado, acabou. Nós colocamos vigias em todas as escolas municipais, lousas digitais, tablets para os alunos, criamos o fundo rotativo que tem uma verbinha que as antigas gestões mandavam para as escolas de R$ 1.000 para fazer manutenção. A gente sabe que R$ 1.000 não dá para nada para uma escola que tem mil alunos, por exemplo. Nós estamos mandando através do fundo rotativo, já mandamos e vamos, estamos mandando de novo esse ano mais de R$ 200 mil. Tem escola em Sorocaba que tem tirolesa, clubinho e aqui com todo respeito a escolas particulares, nós temos escolas como exemplo da escola ali no bairro Santo Amaro, que a fachada dela, a estética dela e o cuidado dela é bem melhor que escola particular. Além disso, Rodrigo, nós fizemos algo muito importante. Pela primeira vez na história, nós demos uniforme gratuito para todas as crianças da rede municipal, o que deixou, fez uma questão de justiça social, porque tem famílias que não conseguiam comprar um uniforme, tinha que ir com um uniforme de doação ou ia com um uniforme rasgado. Agora, todas as crianças super bem arrumadinhas, um uniforme de qualidade que foram entregues para as nossas crianças e para o próximo mandato. Além dos uniformes, nós vamos entregar a mochila para as crianças e também o tênis para que esse uniforme seja completo já para o próximo ano também. E como nós fizemos 17 unidades escolares, nós vamos repetir a dose para o próximo mandato para que você não espere nem um dia sequer para colocar o seu filho em creche ou escola na cidade. A respeito de infraestrutura, questão de enchentes, propostas, candidato? Fizemos muito, Rodrigo. Nós fizemos 300 quilômetros de asfalto em toda a cidade de Sorocaba. Nós inauguramos, só no nosso mandato, quatro viadutos que estão trazendo uma mobilidade importante para a cidade. Iniciamos as obras de iluminação em LED, já está contratado. Vai ter LED em toda a cidade, já colocamos aí 30% da cidade, sem aumentar um centavo de imposto para a população. É importante ressaltar isso. Enfrentamos aqui as difíceis chuvas e vocês acompanharam em todo o Brasil, na verdade. Não foi só no estado de São Paulo. E nós estivemos junto com a população. Fizemos obras de desastoramento do rio que não acontecia há 12 anos. Fizemos as travessias do córrego do Piratininga, o pôder do Vitória Regia, a bacia do Parque das Águas, o Jardim Faculdade, desastoramento no Jardim Marli, que traz um benefício importante. E quando a população sofreu, eu estava junto com vocês, não deixamos ninguém na mão. A população recebeu um recurso de um auxílio que nós criamos em emergencial para poder socorrer as pessoas de até 12 mil reais. E aquelas que ficaram desabrigadas, não ficaram alojadas em ginásio não, Rodrigo. Ficaram alojadas em hotéis e tiveram esse respeito. E para o próximo mandato, além de terminar essa questão da LED, que já está contratado, nós vamos fazer mais 300 quilômetros de asfalto, dando essa nova vida. Quem hoje está em Sorocaba sabe que tem obras por todos os lados e nós vamos continuar. O que pretende Rodrigo Manga, caso seja reeleito, a segurança? Segurança é importante também. Há 12 anos não aconteceu o concurso da Guarda Civil Municipal, nós realizamos. Esses guardas já prestaram um concurso, nós vamos chamar 300 agora e mais 100 para os próximos quatro anos, trocamos todas as viaturas da GCM, que antes eram aqueles golzinhos bolinha, que não conseguia acompanhar ninguém em nenhuma fuga. Hoje são veículos cretas, novos. Trouxemos de volta a Romu, abrimos duas bases da GCM ali no Parque dos Espanhóis e também no Vanelville. E para o próximo mandato, vão abrir mais cinco bases. Brigadeiro Tobias, Aparecidinha, Éden, Jardim Zumira e Parque São Bento. E é importante ressaltar que nós inauguramos o COI, o Centro de Operações Integradas. Hoje, Sorocaba é a cidade mais bem monitorada do interior do país, inclusive, iniciamos já a instalação das muralhas eletrônicas ali na Marginal, já tem que ser por acaso uma pessoa furta um carro, uma moto na cidade de Sorocaba, quando ela vai sair, ela é identificada, esse GPS aciona o guarda municipal que faz a intercepção. E fizemos a operação delegada, que é quando a gente contrata a polícia militar para poder trabalhar no seu horário de folga para o cidadão sorocabano. Então, a segurança é a prioridade e já avançamos bastante nisso. Tempo concluído desses dez minutos, mas o candidato Rodrigo Manga, que concorre pelo Republicanos à reeleição à Prefeitura de Sorocaba, tem mais um minuto para as considerações finais a partir de agora, candidato. O Rodrigo Manga de hoje é o mesmo Rodrigo Manga de quatro anos atrás. Porém, que pôde mostrar competência, vocês viram, ganhamos por duas vezes nos dois primeiros anos como melhor prefeito do Brasil. E nem me considero isso, mas é uma alegria para a cidade de Sorocaba conseguir ganhar essa premiação extremamente importante. Agora, somada à competência, tem a experiência. Então, você pode ter certeza que nós vamos fazer ainda mais pela cidade de Sorocaba, fazer ainda melhor. Nós vamos, sim, atingir a nossa meta principal, que é fazer da cidade de Sorocaba a melhor cidade do Brasil para se viver. E eu queria poder não perder essa oportunidade de audiência tão importante da TV Record e deixar uma mensagem bíblica que tem baseado a nossa campanha. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Então, você pode ter certeza que o segundo mandato será ainda melhor e, como já dizia, diz a minha mãe, já dizia a minha avó e os mais antigos sábios dizem, time que está ganhando não se mexe. Dia 6 de outubro, aperte o 10, segue o baile e vamos continuar cuidando da cidade de Sorocaba. Obrigado, Rodrigo Manga, por comparecer a essa nossa rodada de entrevistas dos candidatos de Sorocaba 4. Ele foi o único que compareceu aqui na Record Paulista.